Agora sei que isto é desconhecido para alguns de vocês. Mas, permitam-me dizer que Deus sempre, a maneira como Deus é conhecido entre as pessoas, é por ser profético. Os judeus sempre souberam crer em seus profetas. Ele disse, se entre vós houver um, eu, o Senhor, falarei com ele em sonhos espirituais e em visões. E se o que ele disser se cumprir, então ouviu. Eles foram sempre... Assim é como eles falharam em reconhecer a Jesus. E tiveram de classificá-lo como alguma outra coisa. Assim, eles o classificaram como um espírito maligno. Beelzebub. Porque ele era capaz de discernir os pensamentos que estavam em seus corações. Nós sabemos que esse é sempre um sinal da palavra. Os mistérios, até mesmo do batismo em nome do Senhor Jesus. Ser longe da ideia dos unitários. E estas outras coisas. E como o Espírito Santo trouxe isso e mostrou perfeitamente. E o verdadeiro batismo do Espírito Santo. O sinal e tudo. E colocou isto em posição. E como ele colocou cada reformador e tudo exatamente. E vejam bem diante dos nossos próprios olhos. E isto não está em um canto. Isto é mundialmente conhecido. Jesus, o Filho de Deus. Revelando-se por meio das escrituras. Fazendo essa escritura que foi predestinada para este dia. Como foi para aquele dia e para todos os outros dias. Viver. E crer nisto é a evidência do Espírito Santo. Justiça, não se pode declarar que simplesmente. Indo à igreja, seja a evidência do Espírito Santo. Caso se faça isto, então aqueles fariseus o tinham. Estão vendo? Não se pode declarar. Estrevecer e pular como sendo a. Caso se faça isto, os pagãos o têm. Caso se diga falar em línguas. Que adoração de Satanás não fala em línguas? Diga-me uma. O irmão Jackson sentado aqui para a África. Da África. Ele poderia dizer-lhes isso. Tenho estado aqui nos acampamentos índios. Aqui vi os bruxos e feiticeiros se cortarem. E derramarem seu próprio sangue. E falarem em línguas. E o curandeiro interpretá-lo. Eu os vi depositar em um lápis ali. E escrever em línguas desconhecidas. Assim que isso não é ele. Mas se isto... Qual é a verdadeira evidência? Jesus disse... Que creiais que eu sou! E ele é a palavra! Por que eles não o receberam? Por que os judeus não o receberam? Eles eram homens justos. Eles eram homens bons. Eles eram homens santos. E havia todo tipo de gente. Mas... Há quem está predestinado ouvir a palavra. E como sabe você se é ou não a palavra? Cada um diz isto. É a promessa da Bíblia sendo vindicada dessa era. Aí está. Então se retorna aonde o Espírito Santo está. Observem o som da trombeta em alguns minutos. O que isto declara? A trombeta. A trombeta do Evangelho. Vejam quem pode ouvi-la. Lembrem-se. Aqueles nas cidades muradas... Não podiam sair no jubileu. Não, senhor. Eles estavam dentro dos muros. Eles ficavam lá. Era tarde demais. Eles eram escravos pelo resto de suas vidas. E tinham de ser marcados. E como vai o Messias? O povo que está crendo nele saber disto. A não ser que estejam constantemente na palavra. Para saber o que ele é. Daniel disse. Os sábios conhecerão. Mas os nécios, os insensatos, não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus. Agora, agora, como ele vai aparecer nos últimos dias? É para trazer o povo de volta à palavra. De modo que a noiva conheça seu esposo. Conheça seu companheiro. A palavra revelada. É por isso que isto tem de acontecer. Será? Música Música